Na margem esquerda do Rikunen existiu no passado o Forte Roçadas. Hoje, já só com dificuldade se consegue descobrir um pequeno vestígio. Mas no princípio do século passado o Forte foi uma peça importante da estratégia portuguesa de colonização de Angola. O capitão Ramos da Silva ganhou a condecoração da Torre Espada na sua construção e defesa. Comandava nessa altura a 16ª Companhia Indígena que participou em grande parte dos eventos que vamos contar. O ponto de partida foi a Conferência de Berlim de 1885. O chanceler alemão Bismarck, um dos homens mais poderosos do seu tempo, convidou para o seu palácio em Berlim 16 diplomatas de países ocidentais com o objetivo de dividirem entre si um continente, África. Em 1885, 80% de África mantinha-se debaixo do controle local tradicional. O que resultou foi uma confusão de fronteiras geométricas que dividiram a África em 50 países artificiais. O novo mapa de África sobrepôs-se a mil culturas indígenas. O mapa não tinha racionalidade, separando grupos coerentes de pessoas e juntando grupos antagónicos. Chegamos a 1905. Os atores em presença eram os indígenas locais dos quais se realçam os Coanhamas e os Coamatos. Os Coanhamas eram um povo guerreiro que gozava de grande prestígio entre os povos vizinhos, embora não hesitassem em os chaquearem caso de necessidade. Por outro lado, o exército português, que queria, a todo custo, conseguir estabelecer uma posição na margem esquerda do rio Cunene. Por último, o exército alemão, que, em sequência de uma ação militar que se concluiu com o genocínio dos Hereros, pretendia conquistar uma posição no território português. Tudo isto conduziu ao desastre do Val do Pemba, uma travessia do rio Cunene, a poucos quilómetros do local onde viria a ser construído o Forte Rosadas. O exército português, com fracos chefes e face a uma força superior em número e em estratégia, sofreu uma derrota que foi, à época, chamada uma segunda alcança de Quibia. Nos próximos episódios, vamos contar as circunstâncias que conduziram esta derrota, assim como os eventos que se seguiram. Música Música Música